E como o nosso projeto deste mês é relacionado ao Ano Novo, eu vou compartilhar com vocês agora a nossa mesa para ceias de Ano Novo. Ficou uma mesa muito simples, meiga, doce e delicada. Eu gostei demais do resultado e está exatamente como eu planejei. Como o nosso jantar aqui, tanto no Natal quanto no Ano Novo, é sempre a base de peixe, está aqui o garfo para o peixe, aqui também a faquinha de peixe. Hoje, pretendo servir um caldinho quente, então aqui tem um bol, um guardanapo e o prato para o prato principal. Duas taças, uma para o vinho e outra para a água. Como centro de mesa, eu escolhi essa composição com a base espelhada, com alguns porta-velas em vidro. Esse aqui em cristal, com esse anjinho muito lindo, meigo, doce e delicado, que foi presente de uma querida amiga que tem loja, onde eu sou cliente. Esse globinho musical, com essa base em prata, com esses anjinhos. Eu gostei demais do resultado, apesar dele ser um pouco alto para centro de mesa, mas como os elementos são em vidro, transparente, eu achei que ficou bem apropriado. Música 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 E é claro que eu quero agradecer ao carinho de todos vocês, que estiveram conosco durante todo este ano de 2018, prestigiando os vídeos do Home Decora. Um agradecimento também muito especial para todos os canais que passaram pelo nosso grupo, e por todas as meninas que compõem aqui a formação do Home Decora. O link de todas as participantes estão, como sempre, na descrição do vídeo, e a participante especial deste último projeto de 2018 é a Letícia Artes. E desde já, desejo a todos nós um 2019 rico de paz, prosperidade, bênçãos e muita saúde. E o nosso próximo encontro é a última sexta-feira de janeiro de 2019. Espero vocês, espero que tenham gostado, beijo, beijo, fiquem com Deus, e mais uma vez, Feliz Ano Novo! Música 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 Música